Música 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 A CIDADE NOVA 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 Pramanique 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 E-tia Duda-sola Dutur-tour Que como é que é Pramanique E-tio AX Plus BY Plus C Equal Do Zero Zot A B C Drobo Kinto A B C É lindos nós lágras não para ver qualificamos nos comentários de verdade suponendo se não só porque cal ro Jacqualtef Então, vamos lá, vamos lá. aqui os nossos pulpecinhos vão verh49h ありがとうございます depois vejadinhos vamos ver terei de gente um dos pulpecons Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a b c é igualu zero day paraった A b c onde RBG Portanto, de umża ateta Zrine a b c é igualu de 0 a b c nobeiro po Nate Haiti Tx évgento de atetelo um mêmes 兼 e x b y e os e z a e to streben O que é isso? É o que? O que é 5? 1G 0 into Y. Então eu vamos pedir a report. O que é isso? É isso. Então o gato? Esse aqui é o grato. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. O que tem aqui? 3x. Tinho no mou, então, seORA, Y para ser mean 2x. Como se devemos ver, adianta ela vai sem ser isso, que se devemos ver, a é em cima de 1. Aí, vamos ter que ver, vamos ter que ver, o termo é 2x, o termo é 2x, e começa a ver menos 2x. Então, vamos ver, o termo é 2x, o termo é 2x, o termo é 2x. E tem que ver, o termo é 2x, o termo é 2x, e vem a zinha. E tem que ver, o termo é 2x. E aí Na então eu fizemos até o ano a X. A1 é 0, B1 é 2, A1 é 2, A1 é 2, A1 é 2, a 2 é 2, C1 é 3. Por isso, isso não é preciso, que você deve ter uma questão de um problema, mas não há a questão de um problema. Por isso você deve ter um problema, mas você deve ter uma questão de um problema, então você deve ter um problema, E aí, eu falo com a Bíblia, que é o mesmo que eu falo, E aí, eu falo com a Bíblia e o mesmo que eu falo com a Bíblia, o que é o que é o que é o que é, o que é o que é? é Mas 1 mais 1 10 vezes 10 vezes 12 vezes 8s 10 vezes Ad relieved 10 vezes pra ver 18 e aí 20 é 20² 20 20 21 21 22 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ação ação Então isso daí que você pode usar elaذinha Então por si você está dizendo que a gente perdeu Então a gente perdeu Você quer que você possa ver a mathe Você não quer que ironia Não Hetais ben DC E x igual 2y plus 3. Dijon, a gente tem um exemplo de vizinho. A gente tem um exemplo de tijos que se faz com dificuldade. Se você dizer que não é, não é, não é! Deveagamos, enfim, não é, não é. Mas, você tem que fazer esse vídeo, por que tudo estákkendo aqui, Como vocês podem achar que tudo está ok?! Parecia que diskam doutas, que é que estão nos ingredientes? Dijon e a gente tem um exemplo de cada regularly. Como ele, pode o qual é um exemplo de x igual 1. Então, x é igual a 1, o que é? 3 into 1 é igual a 2y plus 3. Então, 3 é igual a 2y plus 3. Nós temos que 2y igual a 0. Y igual a 0 by 2, 0. Então, o que é? 1, 0. Então, x é igual a 1, y é igual a 0. Então, x é igual a 1, y é igual a 0. É a 1,0. 3x é igual a 2y plus 3. temperatura a 0, e até 76. Porque você fala x igual a 0. Esse aqui eu falo 1 samo. Então, x é igual a 0. Então, tx é igual a 2yugusa. Aqui as 3x igual a 0. Vamos a ver. x é igual a 0. Ex é igual a 3. E assim cual a 3, 2. E se igual a 0. kanske não é ultrapassado depois eu peço o bá o хочет ainda leitura de conviver em a escola e não é e já que eu toicione o que eu tenho para o desejo aqui há um problema eu sou bom o que uma coisa eu não sei daí olha eu do mal de novo quando a gente não sabe então são uma água com a água quando a gente ou com a água nós podemos nós nós vamos de novo o o o que vocês tenham pedido para aplicar o produto da sua cubierta das lives de ameaças de ameaças 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 amei da sua ameaças 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 da sua que você pode dar mais de ameaça do outro lado é uma barriga o morro o mais